Música Fala meus leis, panda fazendo um vídeo aqui pra vocês de um jogo indie que está sendo lançado no Steam hoje Na verdade amanhã né, mas eu tô gravando hoje porque eu tô no preview build dele né, eles mandaram a chave pra fazer a análise Mas o jogo vai sair daqui aproximadamente 20 horas, o nome do jogo é The Exiled, ele era conhecido como Dastal É um jogo aí que foi feito Kickstarter e ele é um jogo de foco PVP, skill based, então aí o pessoal que curte o Ultimo Online E os jogos The Snipe né, especialmente Albion Online, jogos desse tipo, tem um jogo interessante E o que eu achei mais legal, os desenvolvedores, o estúdio alemão, eles resolveram fazer o seguinte, achei muito interessante isso Você pode jogar o jogo gratuitamente durante 7 dias no Steam E aí depois que você testar, se você curtir, você pode comprar um dos 3 packs disponíveis E os packs dão coisas como, por exemplo, salvar o nome do seu personagem, se você tiver o pack Eles gentilmente mandaram o pack Vanguard tá, que aí eu posso salvar o nome de 3 personagens Aí aqui eu posso mudar o título também, são coisas né, imagens de perfil Isso aqui tem o pacote Nômade, o mais simples, o Seeker e o Vanguard Aí tem o plano de fundo, se for Nômade é o Copper, Silver, Gold né, segue esse padrão Tem umas animações específicas, skin, diferente, na verdade é tudo, tá notando né, o tema É tudo cosmético, não te dá vantagem nenhuma no jogo E a ideia do jogo, eu achei bem legal, que ela mantém que o mundo, né, o servidor ele reseta mensalmente E então não é, não tem aquele problema, né, de o cara começou a jogar agora Os caras já tem uma guilda 300 meses já, são super mega poderosos Aí não tem como ter um PVP justo Esse jogo procura tirar esse sistema, tá Então vamos lá Aqui a gente parece que tem um, a gente pode criar também uma fama, né Ó, eu posso escolher uns desafios que eu vou ganhar algumas coisas O jogo tá traduzido para português, mas deixa eu fazer uma coisa aqui Que apesar da música ser bem legal, ela atrapalha um pouco Aê, 50% tá, ótimo Então vamos lá Tô aqui, ó, personagem, pano dos games Vou mostrar um pouquinho de como é o jogo, tá Aqui tem um tutorial, ó, como você pode ver, posso usar o mouse, o mouse gira, né W, A, S, D, para a gente andar, tá Esse petzinho aqui que tá junto, o pet que veio do Vanguard E aqui tem, ó, experiência ativa, item de experiência, nível atual Dá pra ter o chat aqui, ó, aperta o V Rola um chat rápido Tudo traduzido já, né, legal, né, essa tradução bem feita Bom, vamos lá, ataque usando o botão esquerdo No momento eu só tenho um ataque de punho Agora eu vou derrubar esse cara Roubar a chave dele Aí, abrir Ok, e aqui a gente chega no sistema de PVP do jogo, tá Primeira coisa, a gente tem aqui, ó, cajado Tá, aí eu tenho botão esquerdo Solta um spellzinho à distância, né Botão direito, botão o Q, né, na verdade O Q cura, ó Em área, né E o E solta uma magia em A, o E, tá Aí a gente pode trocar Eu não quero mais esse aqui Eu vou pegar a foice O remédio é a foice Eu adoro a foice Sempre gosto de foice em jogos, né Apesar dela não ser muito Porque é real, né A foice, ela não é feita pra ser uma arma de guerra, né É uma arma de camponês Eu acho show, né Mas pela simbologia da foice, né O simbolismo de ser a arma da morte Seifando a vida e tal Mas ela não é muito boa, então Mas aí, aqui nesse jogo Nós temos o ataque normal, né O ataque básico Nós temos um ataque em área, né Tudo é skill-based com E tem, pelo que eu tava lendo Tem friendly fire, né Se você atacar próximo dos amigos Você vai atacar eles também Então tem que saber usar Eu achei legal esse skill aqui Que você joga uma correntinha E se cura Aí temos o totem O totem, ele Solta os veneninhos, né Saudades, Diablo 2 Aí solta uma caveira flamejante também E isso aqui parece que cura, gente Não, não cura Dá poison O arco Sempre bom ficar à distância, né Aí a gente pode dar um snare E Isso aqui joga os caras pra trás E Uma das que eu achei mais legais também A lança e o escudo Também a distância, né Mas você vê, ó Pela distância Dá pra ver um pouquinho Como que o dano diminui, né Aqui também a gente pode dar Diminuir a velocidade E aqui Joga os caras pra trás Tá Agora a gente tem que escolher A sua classe de arma Eu vou de foice mesmo Tô nem aí A foice aparentemente É a que dá mais dano, né É É a que dá mais dano Próximo Então vamos lá Abrir Aí Aqui a gente pode escolher Diferentes classes de armadura Tem a de couro Armadura de couro Ou túnica Tá É light Medium, né E Armadura de couro Vou pegar essa aqui Vai Vamos ver Ah, ali tá mostrando Ah, dependendo da armadura Ele dá novos poderes, né Então Aqui, ó Movimento cativante Aumenta consideravelmente Sua velocidade de movimento Drenar vida Drenar vida Habilidade que cura o seu personagem Baseado no seu dano causado Enquanto estiver ativa É legal Pra quem vai de foice, hein Vamos ver aqui, ó A Armadura de couraça Você fica invulnerável Você fica invulnerável Ah, essa é placas, né Isso aqui eles traduziram Com couraça Mas é placa É heavy Medium E light, né Esse aqui Ignorador Você fica invulnerável a danos Mas perde um pouco de vida Ao longo do tempo Tá Impulso Empurra múltiplos alvos Para longe de você Seu personagem recebe um bônus De velocidade Caso eu empurre alguém Tá Vamos ver Vamos testar Tá Joga A área bem Alta, né E tem uma bolinha Para mostrar que você está invulnerável Vamos ver a túnica A túnica Lampeja, ó Ele dá um Dá um blink Que da hora, ó Um blinkzinho E aura de cura Cura os aliados em volta Tá Isso aqui parece ser interessante também Olha, me lembrei Ó, tá aparecendo o Dervish Do Guild Wars 1 Saudades do meu Dervish Aliás, tô pensando em fazer Um gameplay de novo Do Guild Wars 1 Pessoal que não conhece Conhecer Mas Primeiro vamos determinar O que tem que fazer Olha, vai gastando energia, né Tem que cancelar Pode deixar ligada Então vamos lá Eu achei mais interessante aqui Para a Foice Mais parecido mesmo com o Dervish Principalmente com o Speed Buff Esse aqui Tá Selecionamos Agora Derrote o Guarda Beleza Ah, esse aqui puxa o cara Ah, esse dá stun Que legal Beleza Não tem nada no inventário Derrotei ele Agora colete materiais De carcaça e meteoritos Depois construa melhores Melhores equipamentos Na sua oficina Então vamos lá Ativei Vou matar o sapinho Ah não Esse sapinho é meu Opa Tá 9, 8, 7 Vamos ver se vai aparecer mais bicho Então você tem que derrotar os inimigos Para pegar a carcaça Agora é minha carcaça E eu posso pegar O Os recursos Ah, e dá tempo de você pegar os itens ainda Legal isso Mesma coisa aqui Se eu reivindicar isso aqui Vai atrair os inimigos Beleza 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 4, 3, 2, 1 Ok Recolhe os itens E agora podemos fazer Equipamentos, vamos craftar Criar foice de guerra Mais um Quais itens podem ser criados Criar curaça Construir Ah tá, eu não tenho ainda Então peraí, vamos ver Eu tenho que pegar esse aqui Criar foice de guerra E aí eu posso escolher aqui o que eu quero Determinação, velocidade de corrida Velocidade de habilidade Energia, não Determinação, velocidade de corrida Vamos ver se eu aumentar Ah, aí eu vou gastar um item Que eu não tenho aqui Vamos ver Aumentar energia Não tenho O que que usou obsidiana aqui Breath of Thaw E Flux Mind of Thaw Blood of Thaw É tudo Soul of Thaw Das Thaw Haste of Thaw Tá, beleza Eu vou construir assim mesmo Então vai, não vou mudar nada Saldo total Vamos voltar Construir Beleza Agora eu vou criar Uma curaça Vou criar uma curaça Vamos ver Ah, aí eu não tenho como fazer Preciso de argila Pra fazer a curaça E pra fazer o escuro Também não tem Então beleza Já criei o item Peguei Peguei Tá, entendi Aí aqui ó Eu posso Ó, couro e flux Deixa eu ver se eu consigo fazer Criar armadura de couro Ó, dá pra fazer armadura de couro Eu quero ela com um pouco mais de saúde Ah, não dá Então vamos deixar assim mesmo Construir Beleza Já tem um item aqui Vamos usar Tá Consiga sigilos de monstros Para aprender novas habilidades no dojo Consiga pigmentos de monstros Para melhorar suas habilidades no dojo E Tem aqui uns monstros Ah Peguei algumas coisas aqui Lute Aí ó Aprender Aí colher tudo Vamos ver aqui o que eu tenho aqui Aprender Sigilo de habilidade Assassino couro 1 Torna o seu personagem invisível Desde que não se aproxime muito de jogadores E inicie ou execute alguma ação Aprender Ah tá Eu preciso encontrar um dojo E esse aqui Juggernaut Foice de guerra Uma habilidade a mais Para minha foice de guerra Então vamos lá Achei um dojo aqui Vamos lá Ah Agora a gente chega na No No recheio do sanduíche aqui do jogo Ó A gente pode aprender Se eu achar Né O O O sigilo Né As habilidades da foice de guerra Que vão aqui Podem ser aprendidas São Estilhaçar Essa aqui eu tenho como aprender Porque eu tenho o O sigilo Empreendedor solitário Torna o seu personagem invisível Beleza Aprendi também Tá Aí eu acho que aqui A gente arrasta É isso É isso Não Melhor não Selecionar Beleza Beleza Selecionar Beleza Ah Isso aqui está bloqueado Só no nível superior Eu vou poder usar Então eu posso usar Essa aqui Ou a outra Se eu usar Essa aqui Não Limite de treino Tá Limite de personagens Um ranking total de habilidades Tá Isso aqui Parece que eu vou ser desbloqueado Quando eu subir de nível Aí eu vou poder usar mais uma habilidade Ou eu posso trocar Essa habilidade Ah Mas para trocar Eu vou gastar um item aqui Ah Dá para melhorar a habilidade Vou aumentar Melhorar Essa aqui Botão esquerdo De 67 Vai para 87 É isso Aplicar Vamos ver Beleza Melhorei O ataque básico Ok Tem mais inimigo Para lá Os cadáveres Vamos usar meu speed Ah Isso aqui é um esconderijo Privado Isso aqui eu posso guardar As coisas aqui Ative esconderijo Com espaço Para poder amazenar Seus itens em segurança Ah Aqui é um ponto de renascimento Ok Se eu morrer Eu vou aparecer aqui E Pegadas no chão Mostra que existem outros por perto Eles podem não ser amigáveis Ok Você pode se esconder de inimigos Nesses arbustos Eles não podem te ver Se estiverem do lado de fora Ah Olha que legal isso Low fazendo história Vixe Chamei muito Ah Só que agora Eu estou com Dano maximizado Aqui Não teve muito loot Tá No dano causado Enquanto estiver ativo Eu tenho que ativar ela Antes de fazer o dano Hum Não Aqui o dano Aqui está fechado Essa parte Tudo por enquanto É parte do tutorial Né Vão mais inimigos ali Vamos ver se eu puxo um só Ó Que show hein Tem alguma coisa? Nada Lute Nada Andando no matinho Né Vamos ver se a gente acha Mais alguma coisa Para cá Ah tá Use esse portão Para sair do tutorial Vamos ver se tem mais Alguma coisa para cá Eu acho que não tem Mas Ok Acho que está ok Já Vamos lá Tem mapa Vamos ver M Assim Meteorito Ah Olha lá Já tudo que a gente fez Ele mostrou Legal Então vamos lá Vamos sair do tutorial Sair do tutorial Tem certeza? Tenho Acho que o sistema do jogo legal E essa parte de você Da barreira de entrada Ser eliminada Você tem praticamente sete dias para testar Para ver se vale a pena ou não Alguerir o jogo Vai ser muito legal Principalmente para a galera que tem um PC mais humilde O pessoal fã de um jogo O pessoal que está querendo um jogo novo Tenta seguir nessa linha do Albion Pode ser um sucesso Sair em um sleeper hit Vamos ver o que vai rolar Eu agradeço ao pessoal da distribuidora que enviou a chave Deu para dar uma olhadinha E provavelmente amanhã eu vou dar uma passada para ver com os jogadores aqui o que está rolando No Exiled Se você curtiu o vídeo Como sempre peço que você deixe o like Se você não curtiu Não tem problema Deixa o dislike Se você não é inscrito no canal Inscreva-se Põe o sininho Quando aparecer um vídeo novo Você vai ser avisado automaticamente Esse é o canal do Panam dos Games Não tem só Ez aqui Tem outros MMOs também Aliás galera Tem muita gente pedindo para fazer análise Guild Wars 2 Final Fantasy XIV Perguntando se vale a pena ou não Galera É o seguinte MMO é bem difícil de a gente poder fazer Na verdade MMO e RPGs em geral São as análises mais difíceis que podem ser feitas Porque um joguinho simples E tira umas 2, 3 horas Mas você já saca mais ou menos Pode emitir opinião MMO já é mais complexo Você tem que jogar desde o early game Passando pelo mid game End game Para poder dar uma opinião mais concreta Sobre o jogo Tem gente por aí que joga Tipo até o nível 13 E acha que já pode dar opinião Não sou desses Calma galera Tenho planos aí para fazer isso no canal sim Mas por enquanto Devido ao trampo do VR Está meio complicado Mas eu vou encaixar aí Tá bom? E agradeço aí Porque muita gente pedindo opinião Quer dizer que valoriza Muito legal isso Estou muito feliz Como sempre agradeço Beijo no plano Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau